Pra você que tá chegando agora no nosso canal, não esqueça de fazer sua inscrição, deixar o dedão no like, compartilhar o vídeo nas redes sociais Ative o sino, o sino tem três opções, ative todas as vezes que a gente postar no vídeo, você vai ser notificado Sou o Wander de Paula e esse é o seu canal, DePaula Construções A escada de hoje não vai ser uma escada vazada, vai ser uma escada diferente, mas você que gosta de escada, você vai curtir Galera, eu vou deixar o link aí na descrição do nosso outro canal, vai lá, dá uma passadinha lá, deixa um salve lá, fechou? Então bora pro vídeo? Olha, vamos revestir essa escada, a escadinha tem sete degraus, vamos começar a revestir Então a paginação pronta, agora vamos começar o assentamento dos porcelanatos Agora é só seguir essa paginação, que não dá erro Olha, eu tô recortando as peças Olha, tô cortando e já tô colocando Travando ela com os Os espaçadores, niveladores, clipes e cunhas Já tô travando porque eu vou colar as duas peças juntas Como nós estamos fazendo ali na garagem, passar a argamassa na peça Também no degrau da escada Olha, colocamos a primeira As duas peças A segunda vamos colocar uma só E a terceira a gente vai colocar as duas Por que eu tô colocando isso? Como a gente tá trabalhando e tendo que passar aqui Precisa de um espaço pra me passar Simplesmente isso Essa que eu coloquei pra gente seguir o alinhamento Pra não perder no alinhamento Confere Então vamos que vamos Não esqueça de dar um like Compartilhar os vídeos nas redes sociais E os comentários, galera Estão comentando muito pouco nos nossos vídeos aí Beleza? A parte da esquerda Está pronta O próximo passo aqui, o que a gente vai fazer? Vou trabalhar os rodapés dessa parte Pra deixar esse espaço da esquerda Pra gente ir pisando Pra gente ir trabalhando Aí eu faço da direita Aí depois, a hora que eu terminar a parte da direita Posso voltar aqui na parte da esquerda E terminar Fazer o restante Olha, o rodapé cortado E agora vamos pra instalação Ó, esse estilo de rodapé Vou mostrar aqui pra vocês Então pra dar certo A gente precisa de um detalhe aqui Ó Os rodapés Tem que ser todos na mesma medida Postei um vídeo Alguns dias atrás aí Falando sobre esse estilo de rodapé aqui Aí um dos nossos inscritos Paulo Oliveira Ele falou Eu esqueci de falar esse detalhezinho Que todos os rodapés Tem que ser do mesmo tamanho Então aqui eu estou cortando 8.3 Então todos tem que ser 8.3 Pra hora que a gente for colar Cortar no 45 graus As duas partes Ficarem bacanas Obrigadão aí, Paulo Oliveira Um abraço pra vocês Então agora vamos colar esses nossos rodapés Olha, gente simples Como a gente cola os outros Demais rodapés Olha aqui Pra ficar bacana A gente coloca o esquadro também Igual os outros Mas só que ele pega Nas três peças Beleza Agora eu vou continuar aqui Daqui a pouco eu volto Não esqueça de dar um like Compartilhar o vídeo Nas redes sociais Não esqueça de dar um like Daqui a pouco Não esqueça Os outros Tchau, tchau. Olha, fizemos de um lado e agora vamos passar para o outro lado o mesmo processo. Olha, esse é o resultado da escada. Terminamos no lado esquerdo. Esse é o resultado. Olha, podem ver que o 45 aqui não está muito fininho, porque como é escada, eu não vou ter perigo de machucar. Bem bacana, os 45 nos rodapés. Deixem no comentário aí o que vocês acharam aí da nossa escada, mais uma escada de DePaulo Construções. Rodapé bem bacana. Deixem nos comentários. E comenta aí que jeito, como vocês fazem os rodapés na escada de vocês. Beleza? Fica a gente lá no nosso Instagram e Facebook. Não esqueçam, hein, galera? E comenta aí, porque vocês estão comentando muito pouco aí no nosso vídeo. Preciso comentar de vocês, o like, compartilhar. A gente ajuda vocês, passando conhecimento, mas vocês têm que ajudar a gente também. Escrevendo, compartilhando os vídeos. Olha para você ver, olhando de cima. Olha, eu confero para você ver a linha. Daqui de cima até lá no piso, lá embaixo, lá. Tudo certinho. Vai ficar bacana. Gostaram? Deixaram o like? Compartilharam? Beleza! Siga a gente lá no nosso Instagram e Facebook, como eu falei no início do vídeo aí. Vou deixar o link aí na descrição. Então, obrigado por assistir o vídeo. Fique com Deus. E até o próximo. E até o próximo.